E hoje é um dia especial, lançamento de Haikyuu e a gente tá aqui com uma galerinha muito boa, bonita, que tá na câmera aí minha ainda. Não se entregue, hein? Vai começar! Mas a gente tá aqui com uma galera muito legal, vou dar um spoiler aqui, ó, essas duas lindas, e aí temos os titular, quer dizer, os titular. Meu sonho é levantar. Ela tá levantando uma bola pro time. Ela tá vendo muito bom pro Pico. É, tá vendo? Oh, 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 oh. Oh! Mari! Expose! Não foi eu, foi a gente falando sobre isso. Expose! Tá gravando já? Eu tô pegando umas partes aqui. Salve! Olha, o soja da Maia do Pico. O que? O que? Quem falou que o sojinho gostou? Quem falou? Foi a mãe. Ah, é claro que foi o Thiago, né? O Lucas. Oxi! Ô! Oi, eu gosto muito de você, né? Não vai falar, vai. Mas não pode ficar durado, né? Ficou um pouco apertado. Foi intencionado isso, cara. Muito obrigado. Eu só queria dizer que tava muito casalzinho, então vamos dar uma separada aí. Eu, hein? Eles são um casal soma. Ixi! Ixi, Maria! Você quer? Escola o pé direito ou esquerdo? Tira o olho! Você lembra o que aconteceu da última vez, né? Você lembra, né? Ô, Thiago, que palhação dessa de Tira o Olho? Tá loucão? Tira o olho! Tira o olho! Claro que eu tiro o olho de quem tá olhando praquilo que não lhe cabe. Tira o olho de quem tá olhando pra ninguém, eu já tiro o olho. Dizendo o olho do olho do olho. Tira o olho do olho do olho do olho do olho do olho do olho. Porque aí ela bate aqui e dá dois toques. É que eu se fornei. Aqui? É, só que tem uma corradão. Como é que não quebra o dedo? É, é. É, é o quê? Como assim? Você tem que pegar bem no meio, assim. Nossa, aí não dá dois toques. Exato. Aí na hora do levantamento... A minha TV. É com essas duas mãos? Cuidado, gente. É assim, ó. Você faz com essas duas mãos aqui. E aí você vai quebrar essa parte do braço que você chama. Como é que chama? Você vai quebrar o braço. Você vai quebrar essa munheca aqui pra baixo. E você faz o movimento assim, ó. É assim que você faz. É assim que você faz. É diferente. É diferente. Vamos ver. A TV volta. Cuidado. Meu dedão já foi pra trás aqui. É, é bem isso. É bem na palma da mão. Desses titulares. Você tá sentado, né? Tô. Por enquanto. Ele tá no banco. No banco? E a gente tá aqui pra quê hoje? Pra assistir a estreia de Haikyuu no Wano! Isso! Isso! Uhul! O Joaquim tá muito feliz. Joaquim tá muito feliz. Joaquim tá muito feliz porque tem muita visita aqui hoje. E aí... Exatamente. Agora a gente vai conferir essa obra de arte do Boala pra esses gigantes. Yeah! Que não são titãs no momento. No momento não. Nós temos aqui Sugawara, o Reserva. O Reserva? O título deles. Caramba! Essa é a melhor descrição que você conseguiu. Sugawara, o Reserva. É sério. Sugawara, me cumprimente como seu personagem. Eu posso jogar? Temos aqui o incrível Rinata, me cumprimente como seu personagem. A gente vai assistir agora. Eu acho que eu tô com dor de barriga. Banheiro. Você tava assim hoje mesmo. É foda! É foda! Peguei ela. Renata, você tem que aprender a jogar. Mas... Mas... Seu fundamento é horrível. Meu fundamento é horrível. É. E você é baixinho. Mas a altura não diz nada, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês quem vai ser o novo pequeno gigante. Pequeno mesmo. É só quem você aprender a jogar. Olha só quem fala. Que fofura. E nós temos aqui as nossas queridíssimas, incluindo eu, dos times femininos. Quem sabe, quem sabe, quem sabe, não é mesmo? É, quem sabe. E o Yorquinho? E a gente já dublou também. Eu sei que... Já dublou também, papo? Nem dublou. Ele fez vocês. Ele fez você ali. Ele fez vocês de New York. New York. New York, New York. É isso. Bora assistir. Bora assistir e depois a gente comenta. Sim, bora. Sim, bora. Que paisagem será que há do outro lado? Como será que se parece? foi para o postal? a visão de todo não precisa eu jamais poderia alcançar você sozinha mas eu não estive sozinha você gostou? você gostou? que música deliciosa olha o copyright vindo é a Mari chorou a Alistair chorou eu chorei todo mundo chorou no primeiro episódio vamos para o segundo? vamos para o segundo? você acabou de ver o primeiro vamos para o segundo a bola a bola pega a bola a bola a bola eu achei uma barbosa é do Cademiro quer dizer é do Cagriama é do Cagriama é do Cagriama é do Cagriama dois episódios é só a emoção é muito maravilhoso tem muito melhor ver esse dublado porque você entende os caras estão falando a construção os porquês, porque a hora que você para pra ver a legenda e a montagem das coisas sobre o que eles estão falando e vôlei e técnica, você fica muito perdido. Mas assistindo o dublado agora, bicho, você não perde nada, você não perde nada. Você sai daqui com... como é que é? PHD em rolê? Até porque essa primeira temporada, ela ensina todo mundo a jogar vôlei, a todos os fundamentos, então você tem que ver o que está acontecendo ali. É muito bom, é muito bom. VG dublado, VG dublado. É! Para de se bater, JJ. JJ, para de se bater. JJ. Isso, amor. Oi, Sissu! Você tá presa, filha? Acho que ela tá presa, gente. Não é nem meme. Não, ela tá segurando. Ela tá brincando. Você tá bem, meu amor? Ela tá brincando mesmo. Você tá bem? Oh, amor. Ela tá animada. Você tá animada, tá gostando? Tem um monte de gente aqui. E aí, você gostou de Rayquil dublado? Eu tô amando Rayquil dublado. Tá todo mundo amando Rayquil dublado. Tá incrível, eu tô maravilhoso. Eu não posso gritar porque tá muito tarde. Mas isso tá muito legal. Seu... Seu... Seu idiota! Seu cocôzão! Seu... 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 Ah, curiosidade, curiosidade. Vocês sabiam que esse cara que faz o Kageyama, ele joga vôlei desde criança aí? Desde criança. Ah, é verdade. Eu só parei de jogar na pandemia, cara, porque não tinha onde jogar, mas eu jogo desde pequenininho. Essa bola é minha, inclusive. É verdade. Inclusive, foi esse um dos motivos pra você colocar ele no teste, não é? Sim, eu fiquei muito feliz que ele pegou o teste por causa disso. Eu também, eu também. Obrigado demais. Obrigado pela oportunidade. Olha, já tá até com a bola aqui, oficial do Heikyuu. Mikasa, sukasa. Mikasa, que é a patrocinadora do anime, né? Quando você vê no... Você viu? Nos créditos aparece ali. Por isso que todo mundo parece a Mikasa. Ah, você tá no anime de qualquer forma, a gente tá... sempre. Tá gostando? Eu amei e eu quero dizer que eu tô shippando muito os dois. Quê? E aguarde, você que tá assistindo, você mal pode esperar pra ver o casamento desses dois que vai rolar. E peraí que tem alguém um pouco bravo comigo. Eu acho que eu tenho que ir embora. Tchau. Desculpa. Mari, como você se sente de ficar viúva? Crana, mamãe. Ai, brincadeira! É brincadeira! É brincadeira! Ele tá querendo juntar o meu cocô com o Kazemiro. Mas tá tudo bem, a gente pode ser um casal. Fez e eu fui embora. Pode ficar aqui se você quiser já, sim. Tá bom. Tá, então tá bom. Então ela vai te cuidar pra cá. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Show de bola! Ai, eu foco você e tem uma eripitica aqui no cantinho. Uma mini eripitica. Ai, tem o Rinatinha, peraí. Ai, cadê o Rinatinha? Segue ele. Tá escuro. Tá escuro. Não tem lâmpada, a gente queimou a lâmpada. Tem, mas eu tenho aqui. Vem pra cá, Mostra. Tá. Ó, o Tiki me deu também de presente. Ai, Tiki, porra! Então, quem gostou de Raikyuu do lado, deixa seu like. E se você gostou, diz aí pra gente o que você achou também aqui nos comentários. E... E vão ter muitas outras brincadeiras e vídeos e lives de Raikyuu por acontecer ainda, hein? Continua acompanhando. Exatamente. E fala aí se você tá ansioso também já pela segunda temporada. Vejamos vocês com muito Raikyuu pela frente. É isso aí. Falou! Falou! Tchau! Tchau! Tchau!